Dando continuidade aqui no projeto, olha só, eu adicionei umas colunas aqui ó, tá? Modelinho aí ó, só fiz adicionar o box e coloquei aqui os valores de 40 né, no Y e no Z, e no X não importa muito porque você vai ter que ajustar né, com o Edit Geometry, ó, até passou aqui, tá vendo? Aqui a mesma coisa, então assim, você pode tá implementando ainda mais esse cenário tá, usando a tua criatividade pra você ir aprendendo né, a manipular essas ferramentas, aconselho a você que faça modelos, faça outros cenários, entendeu? Põe em prática o que eu falei até agora, a forma que você pode trabalhar, é bem simples, bem prático também, acredito que vocês não terão muita dificuldade pra desenvolver cenários com os brushes, tá bom? Então é isso, vou dar um testezinho aqui ó, pra que vocês vejam, olha aí Aqui tem uma janela Na próxima aula, vamos tá, adicionando material, é isso aqui, é esse cenário E, adicionar material e configurar o material, tá? Aqui nesse cenário Eu vou salvar isso aqui E vou explicar pra vocês as outras opções do Edit Geometry Então eu vou sair aqui ó, desse nível Vamos utilizar ele nas próximas aulas Vou criar aqui um novo nível E aqui Eu vou Explicar pra vocês outras coisas aqui ó Olha só Eu, até agora eu expliquei duas formas de você construir um cenário interno Né? É... Deixa eu trazer aqui o box pra cá Deixa aqui mesmo Tirar isso aqui Eu expliquei, a primeira forma foi você É só você ó, marcar essa opção Tá bom? E aí você tem um cenário interno Ela é útil pra determinadas situações Assim como você também pode criar Uma... Um outro... Um outro box E... Em modo subtrativo Então você vai ter Também um cenário interno E há uma outra forma também Uma outra técnica Tá bom? Que é bem simples ó É só você Aqui com o Geometry O Edit Geometry ativo Você inverter as faces Tá bom? Você seleciona Pra selecionar todas as faces Aqui com o único comando É só você fazer o quê? O CTRL B Ou é SHIFT B Vamos ver, tô esquecido SHIFT B Ó Você vê ó Seleciona o quadrado Tá bom? SHIFT B Ele seleciona todas as faces E aí eu inverto É mais uma técnica De se criar um cenário interno Porém o que acontece? Com as faces invertidas pra dentro Você não tem cenário externo Isso é útil pra quando você Não tem um cenário externo Tá bom? Então se você não tem um cenário externo Não há necessidade de você ter A face virada pra fora Tá bom? Ou outras objetos aqui Espalhado por esse cenário Porque Ser desnecessário né? Você tem um cenário interno Então Tudo que você precisa tá aqui dentro Não precisa ter ali Nada do lado de fora Inclusive Essas faces Porque tudo que você adiciona aqui Dentro da Engine Né? Ela vai processar Tá certo? Então Quanto 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 menos coisas necessárias Tiver no seu cenário Melhor será a performance Né? Do teu projeto Do teu jogo Enfim Ok? Então assim Fica a dica tá? Pra quem tem cenário interno Não tem nada mesmo Lado de fora Nada mesmo Então Essa é uma boa dica Uma boa técnica E se utilizar As faces investidas Tá bom? Então aqui ó Coloca esse Play Start aqui Dentro desse Cenário E vou aumentar Isso aqui Pra testar Pra vocês verem E aí eu Vou play Pra reproduzir aqui Então olha só Aqui está o cenário interno Tá bom? Você pode construir Todo um cenário Aqui e tal Da mesma forma Porém Utilizando as faces investidas Tá bom? Há também uma outra Forma de você Construir Geometrias E vou explicar pra vocês Agora também Utilizando aqui ó A caneta Habilitando aqui Nós temos essas Configurações Tá? Aqui Auto Extrude Tem essa aqui Que já Por padrão Já estão marcadas Então Não é legal Desmarcar isso aqui Tá? E temos aqui também A A O valor Tá? O tamanho da extrusão Que vai Que vai dar no Após você desenhar O teu A tua geometria Digamos assim Ok? Então vamos lá Pra utilizar Esse método É o seguinte Há Vamos utilizar aqui ó Nessa Nessa vista top Tá bom? A vista é de cima E aí o que acontece Você consegue desenhar Tá? Pressionando o CTRL E o botão direito Do mouse Lembrando que O botão direito do mouse Você consegue Tá? Ó Ajustar a câmera Entendeu? Dar um pan Ok? Lembrem disso E pra desenhar Você precisa Manter o CTRL Pressionado E com a mesma tecla Né? O botão direito Você ó Cadê? Vamos lá Você Começa a desenhar Tá? Eu cliquei aqui Com o CTRL Pressionado Dei um clique aqui Com o botão direito E criou o primeiro ponto Aqui ó E aí forma Essa linhazinha aqui Esse pontilhado aqui Tá bom? E aí eu posso Sair criando Lembrando que Eu estou com o CTRL Pressionado Tá bom? E aí ó Eu Cadê? Bora lá Clico aqui ó Tá bom? Vou clicando Desenhando o cenário Que eu quero fazer Tá bom? É Vamos lá Vamos lá Então assim Se eu quero Movimentar a minha câmera Eu preciso Soltar o CTRL Tá? Porque senão Se eu manter o CTRL Pressionado E arrastar Com o botão direito Eu vou estar criando Mais um ponto Então Se eu quero Ajustar a câmera Para Digamos assim Fazer um ponto Para cá Eu preciso Soltar o CTRL Arrastar a câmera Para onde eu quero Aí novamente Eu pressiono O CTRL E Clico com o botão direito Tá certo? Solto O CTRL E aí seguro Para desenhar Gente Acabou Desligando aqui Novamente A engine Mas é aquela É daquela Forma mesmo Tá bom? Vocês criam Os pontos E depois Fecham E vai te dar Uma nova geometria Tá bom? Essas ferramentas Do Edit Geometry Junto com os BSPs São ferramentas Limitadas Tá bom? Acredito que isso seja Um bug Do programa Eu tentei aqui Algumas vezes E Em poucas Eu consegui Realmente Formar a geometria Ela sempre desligada Espero que vocês Tentem aí O de vocês Apesar de Deu erro Aqui Mas é uma técnica Legal também Dá para você Construir um cenário Dá para você Moldar O cenário Que você quer fazer Lembrando que Quando você Finaliza Tá bom? Termina de desenhar Ele já te atualiza Com a geometria E aí Ela vai estar Invertida Com as faces Para dentro Se caso você quiser Inverter Para fora O que não é interessante É só você Selecionar Lembrando Lembrando que Para selecionar Todo o quadrado Você tem que Dar um shift B No caso Selecionar Toda a geometria O BSP E aí é só Inverter para dentro Tá bom? Prosseguindo aqui Tenho também Esse triangular Aqui Adiciona Novas edges Aí Eu nunca fiz Nada que eu precisasse Utilizar essa ferramenta Mas Dependendo de algum caso Ela possa Ser útil E da mesma forma Nós temos aqui Esse Optimize Aqui Optimizar Que é exatamente Para tirar As edges Indesejadas Do teu BSP Da tua geometria Digamos que você Está construindo Aqui Está fazendo Extrusões Pela tua geometria Aí Por exemplo Aí as vezes Quando você vai Movimentando Vai fazendo Algum movimento Alguma coisa Ele vai criando Ele vai Deixando triangulado A geometria Tá? Por padrão Automaticamente No caso E aí As vezes Vai ficando Alguma edge Indesejada Alguma coisa Aqui Autracular Aí você pode Estar utilizando Essa ferramenta Para tirar O que foi Indesejado Excluir Como o nome Já diz Excluir as faces Só em ocasiões Muito Específicas Tá? É que vai Ser necessário Você excluir Deixa eu inverter Isso aqui Para dentro Shift B Inverter Cadê o Ó Tá vendo? Tem isso aqui Essa face Que foi excluída No caso Tem Certas Certas ocasiões Que possa Ser necessário Dependendo do projeto E aí Você me pergunta João Marco Se eu quiser Agora Tampar Isso aqui Esse buraco Por exemplo Tem como? Tem sim Você seleciona As vértices Tá certo? Lembrando que Para fazer Esse procedimento Você tem que Selecionar As vértices Em sentido Horário Tá bom? Sempre Da esquerda Para a direita Primeiro Segundo Terceiro E quarta E aí você Criar Esse caso Você quiser inverter É só você selecionar E inverter Agora Outra dica Também Vamos lá Deixa eu Dar um Ctrl Z Aqui Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Se eu faço Para dentro Aqui Se eu estou Dentro da geometria A mesma coisa Porém Ela vai me atualizar Com a face Virada Para ao contrário Crio Olha só Eu não preciso Inverter E aí Em certos casos Que dependendo Da forma Que você também Estiver Posicionando As As Vértices Aqui Para tampar Reposicionar A face excluída Vai criar Uma edge Aqui Ele vai deixar Triangulado Aí Você pode Utilizar Apertar O Optimize Para tirar Essa Vértice Tá bom Olha só Aqui Que eu te falei Se você Às vezes Você está Alterando O teu A sua geometria Ela vai lá E cria Deixa triangulado Tá vendo E você pode Optimizar Não Nesse caso Não otimizou Claro Também acontece Isso Vocês verem Que é limitado Editar Essas geometrias Tem essas outras opções Aqui E essa aqui Na verdade Eu não utilizo elas Então Eu não Eu não tenho muito O que explicar Sobre elas Tá Elas não Fazem muitas coisas Interessantes Não Mas vocês podem Estar Testando elas Aí Bom Ela é essa Tá Em relação aos brushes Ao edit geometri Tudo mais Vocês perceberam Aí que dá Para fazer Algumas coisas E outras Não Perceberam também Que é limitado Como eu havia falado Em todas as aulas anteriores O qual é Limitado Trabalhar com Essas geometrias Dá para fazer Algumas edições Dá sim Para fazer Porém Você acaba tendo Alguns probleminhas Assim como esse O da Edge Isso é chato Às vezes atrapalha Principalmente quando você vai Aplicar material Na próxima aula Vamos voltar Para aquele outro cenário E começar a texturizar A texturizar Não A colocar os materiais E prosseguindo No nível da aula Até mais Tchau